Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao Orofino em Campo, o programa da Orofino Saúde Animal. E a gente já começa a semana e começa agosto com notícia boa aqui no programa. A nossa Orofino foi certificada como empresa amiga do bem-estar animal. Bacana, né? Eu fiquei por dentro de todos os detalhes com os idealizadores dessa iniciativa. Orofino em Campo tem a honra de receber a Helena Karsberg, que é gestora, médica veterinária da Integral Certificações. Helena, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Ju. Fico muito contente de participar com vocês desse programa e poder falar desse trabalho que a gente vem fazendo com as certificações. Exatamente. Exatamente. E numa época onde a gente fala tanto de bem-estar animal, vocês vêm e criam, digamos assim, o selo da empresa amiga do bem-estar animal. Conta um pouquinho como que foi essa iniciativa. É, esse assunto de bem-estar animal é algo que nem é novo, né? Mas assim, pra nós, dentro do setor da cadeia leiteira, é algo que a gente fala é pouco, né? Assim, eu acho que outras cadeias produtivas já falam muito mais e há mais tempo, né? Aves, suinocultura, até bovinos de corte, isso é um assunto mais recorrente. E no leite a gente meio que deixa isso um pouquinho latente aí, né? E a gente sentiu essa necessidade de criar um movimento de bem-estar animal, porque a gente entende que é uma forma aí de agregar valor, é uma forma da gente comunicar de maneira assertiva esse assunto pro mercado consumidor, né? Como todo mundo sabe, a nossa empresa tem também o movimento Beba Mais Leite, que é um movimento que fala com o consumidor, né? Em função desses inputs, né? Desse retorno que vem do consumidor em relação às preocupações dele, em relação à forma como o leite é produzido, a forma como os animais são criados, nos motivou a fazer todo esse trabalho da certificação de bem-estar animal. E a gente começou isso com a certificação das fazendas e indústrias para garantir que o leite produzido nas fazendas era a partir, né? E assim, focado em boas práticas de bem-estar animal. Porque não adianta só falar de bem-estar e fazer bem-estar, tem que também mostrar, né? Provar, assegurar, né? Assumir um compromisso em relação a isso. E a certificação vem para ajudar nesse processo. Então, tudo começou com a certificação das fazendas e indústrias, né? Para produzir e comercializar um leite com essa segurança, com essa garantia de boas práticas de bem-estar. E aí a gente entendeu, no meio do caminho, que as empresas de insumos do setor, elas tinham um papel aí fundamental dentro desse processo, né? Porque trabalhar o bem-estar também de maneira isolada, cada uma com os seus clientes, dentro do seu mercado, é uma coisa. Mas quando a gente une todos os elos da cadeia e trabalha de maneira unificada, e promovendo todos esses conceitos, comunicando isso, assistindo o produtor de maneira assertiva, a gente ganha muito mais velocidade para que isso um dia se torne aí algo realmente, né? Assim, perene aí dentro do nosso setor e para o consumidor ter tudo isso assegurado. Então, foi por aí que começou. Então, a gente chamou carinhosamente, né? De empresa amiga do bem-estar, justamente, para dar esse contexto, assim, né? De que a gente está junto, né? Que o movimento é conjunto, que não é algo isolado. Perfeito. E nós estamos muito felizes, porque a Orofino Saúde Animal é uma empresa amiga do bem-estar animal. Nós somos certificados até pelo nosso produto Maxican 2%, que é um anti-inflamatório extremamente seguro aí para o rebanho. E queria que você falasse, né? Dessa entrada da Orofino também, nessa certificação. Ah, para nós um orgulho, né? Muito grande, porque a gente, inclusive, busca perfis de empresas que realmente focam em boas práticas e que promovem bem-estar a partir dos seus produtos ou serviços, né? Essa é a premissa principal, assim. Tem que ter produtos e serviços que promovam, aumentem ou garantam bem-estar animal, né? E aí, para nós, uma honra, porque a Orofino, uma empresa aí que a gente, né, consolidada no mercado, tem um trabalho enorme com sustentabilidade, cuida muito bem desses pilares dentro da estratégia do negócio, né? Então, foi algo até bem natural, né? No sentido da certificação do Maxicam. E a forma como a gente entende esse processo é garantir as alegações, né? E ajudar com dois pilares. O técnico no processo de certificar em si, que a gente tem uma certificadora que é parceira homologada nesse processo para fazer tudo isso de maneira isenta, para não criar um viés, né? Um conflito de interesse. E um pilar de comunicação aí que ajuda muito a gente ser assertivo nessa comunicação, tanto para dentro da porteira, para o nosso mercado mesmo, como também para o mercado consumidor, né? Então, assim, é uma satisfação muito grande. E realmente em primeira mão, né? Sim. Essa divulgação aí do Maxicam e da Ouro Fino aí como uma empresa que aderiu a esse programa, que levantou essa bandeira junto com a gente. A gente está muito contente. Nós também. Inclusive, aqui no nosso Ouro Fino em Campo, a gente sempre mostra a importância do bem-estar, né? Em relação a boas práticas de manejo, utilização de produtos, enfim, tudo até para desmistificar algumas questões, algumas desinformações que existem no mercado de que existem desde maus-tratos, né? Até outras práticas ali dentro das propriedades. Então, conte conosco, viu, Helena? Sempre para desmistificar tudo isso que envolve o setor, principalmente leiteiro. Mas aí eu quero até aprofundar na parte de certificações, porque vocês começaram até com leite A2, né? Que vem sendo uma prática, né? Uma tendência também. A gente tem agrindos que já produz leite A2. Enfim, conta para a gente também como que foi. Inclusive, esse foi o nosso primeiro produto, assim, né? Essa certificação do leite A2 surgiu muito pela necessidade do próprio mercado, porque a gente entendia que precisava de uma ferramenta para garantir toda a rastreadibilidade do leite A2, né? Uma vez que o Ministério da Agricultura ele é responsável por cuidar da inocuidade, da segurança do alimento em si, né? E, assim, a gente precisava de algo que ajudasse nessa garantia de origem. Porque o leite A2 é o leite, ele é o mesmo leite. De maneira, assim, pensando na composição do leite, não tem nenhuma alteração que precisasse de um regulamento técnico novo, né? Mas a gente precisava garantir essa rastreadibilidade. Então, nós desenvolvemos todo um protocolo de checagem do processo de obtenção e produção, comercialização desse leite para garantir que não haveria mistura com o leite convencional, né? Com o leite de vacas A1. E aí, isso trouxe essa possibilidade de a gente ampliar esse mercado das certificações, né? Com as outras certificações, o Bem-Estar Animal e o Empresa Amiga do Bem-Estar. Mas o leite A2 foi o precursor de tudo isso, né? E a gente, assim, acredita demais nesse mercado do leite A2. A gente entende que ele é um nicho, que ele não vai, assim, não é que daqui a pouco todo o leite produzido no Brasil vai ser A2. Mas ele é uma oportunidade de mercado, né? Então, no Brasil, a gente tem a Let, né? Já produzindo, pioneira nesse processo. Mas a gente também tem outras marcas, marcas de queijo, outras marcas que já estão aproveitando aproveitando a onda desse mercado, né? E no mundo é um produto que já é consolidado, né? Ele cresce bastante em países como Estados Unidos, Austrália, China, Nova Zelândia. Então, a gente entende que tem mercado, né? Tem consumidores aí que gostam de leite, que querem consumir os lácteos, mas sentem uma dificuldade maior de digestão e que não é a lactose, não é um problema de intolerância à lactose. Então, as pesquisas têm mostrado que o leite A2, contendo somente caseína A2, que é um tipo de proteína específica, uma fração da proteína do leite, tem uma melhor digestão em alguns organismos. Então, por que não oferecer isso ao mercado, né? Exato. Não tem risco algum no sentido da inocuidade do alimento, da segurança alimentar, mas é um produto que ele traz essa possibilidade do consumidor permanecer dentro dos lácteos e não migrar para outras bebidas, que é o que a gente não quer, né? A gente quer que o consumidor continue tomando leite. Então, pode ser o convencional para quem não tem problema e pode ser o A2 para quem tem, né? Então, a gente acredita demais nesse mercado, assim. Eu que comecei, assim... Inclusive, a Orofino foi muito parceira nossa no início, né? Ajudando a gente lá no Ministério, inclusive, com várias ações. Então, assim, é um produto que eu tenho muito orgulho aí de ter feito parte dessa história desde o início. Muito legal você falar, né? Que posicionar, que a gente não quer que as pessoas parem, né? De tomar leite. E vale lembrar que a Integral Certificações, ela está dentro de um grupo com vários produtos. Vou chamá-los assim, né? Leite, revista Leite Integral, tem a iniciativa Beba Mais Leite, que eu sou fã. Ou seja, são ações que vocês fazem que favorecem toda a cadeia leiteira, desde informação ao produtor e até informação a quem consome leite, né? Desmistificando também muitas questões que criança não pode beber leite. Enfim, gente, eu tomei leite desde que eu nasci. Inclusive, como minha mãe não pôde me alimentar com o leite materno até o final ali, até o tempo necessário, tive que tomar o leite de vaca, tô aqui, super bem. É, exatamente. Exatamente. Existe muito mito, né? Existe muita coisa. E assim, a gente é uma empresa de comunicação, mas que ao mesmo tempo conhece profundamente todos os elos do setor. E somos veterinários ou tecnistas, a gente conhece profundamente o nosso mercado. Então, pra nós é algo bem natural, assim, porque a gente vai desde o produtor, né? Com essas iniciativas da revista, tem essa comunicação muito técnica com o produtor, mas também a gente interage com os outros elos da cadeia, com a indústria, né? Com os stakeholders da cadeia, com vocês, né? Empresas de insumos. E a gente tem esse profundo conhecimento do consumidor. Então, a gente recebe todas essas informações também do comportamento do consumidor, como que ele enxerga o nosso setor. E pra nós é algo, assim, muito natural trabalhar esses elos da cadeia e querer profundamente fortalecer eles, né? E tudo isso pra quê? Pra aumentar o consumo de lácteos, pra agregar valor, pra realmente fazer o nosso setor crescer. Então, esse é o nosso propósito, assim, né? Em tudo que a gente pensa e faz, a gente olha pra isso. Conte com a gente pra colocar sempre em prática esse propósito, viu, Helena? Foi ótimo conversar contigo hoje. Obrigada. Com certeza. Obrigada a você. E aí, um abraço a todos. E parabéns, Orofino, né? Pela certificação. Obrigada. Até a próxima. Tchau. E agora a gente tem o time de atendimento ao cliente compartilhando dúvidas que chegaram pelos nossos canais. O questionamento de hoje pode ser o seu também, viu? Juliane Pires, é contigo? Olá, Ju. Olá, pessoal. Adoro Finicamp. E hoje eu venho trazer uma dúvida aqui pra compartilhar com vocês sobre a nossa linha reprodutiva. O sincroforte, ele pode ser utilizado também para tratar cissos foliculares em vacas? A resposta é sim. Além de você utilizar o sincroforte em protocolos de ATF, você pode utilizar também para tratar cissos foliculares. A dosagem é de 5 ml. E geralmente, 8 dias após a aplicação, você já consegue observar o corpo lúteo. Se após 14 dias não observar o corpo lúteo ou tiver novos cissos, uma nova aplicação deve ser feita. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri